Agência Top DJ Superstar, em que posso ajudar? Com licença, Agência Top DJ Superstar, em que posso ajudar? Desculpa, estava distraída. Então, eu estou aqui na agência porque eu queria voltar, eu queria muito voltar a ser residente de algum clube aqui no Brasil, sabe? Vocês já sabem, vocês devem saber, eu já sou residente na gringa, sou residente da Martineia, do Circuito de Barcelona, mas aqui no Brasil eu não sou mais residente de lugar nenhum, aí por isso que eu estou aqui, para procurar a tua ajuda. Ah, claro! Você já tem o tema na tour? Balé, leque, uma intro coreografada? Não, eu só tenho as minhas músicas, os meus remixes, o meu repertório de DJ. Por favor, guarde isso, não importa tanto. Las Vivas, From Sky, primeira drag, ex-residente da falecida The Week. Atual residente da Martineia Circuit Barcelona, já tomou praticamente em todo o mundo. Nas melhores festas, Hatswine. Canta, produz, compõe, acho muito lindo que ele ainda produz, faz tudo o que faz. Toca a sabadeira, ainda tem uma vocalista babadeira de exposição. É, de acordo com o nosso algoritmo, Aqui são as opções para você. Redução drástica de cachê, parceria com cachê com comanda, 4 gigs por âmbora, redução de valores, sex tape, only fans, BBB, fazenda, polêmica e polêmica contra o DJ. Polêmica contra o DJ e polêmica contra o DJ duas vezes. Sim, cachês pagos por comandas e as gigs casadinhas são as melhores opções para o mercado. E pela sua idade avançada, creio que only fans e sex tape sejam opções meio inváidas. É a obrigação da nossa empresa avisar sobre os riscos. E a polêmica contra o outro DJ, você já tem? Como assim, polêmica contra o outro DJ? Não tô temendo. Sim, se você quiser, a gente pode arranjar essa polêmica pra você. O que tal com a Anne Louise? Ela tem carreira internacional também. Eu acho que uma disputa no mesmo nível faz com que as gays se sintam mais atraídas pelo assunto. E uma treta sempre dá certo para os negócios. O que você vai fazer? Soltar um history com a indireta pra ela. A gente também combina tudo com a Anne Louise. E pra ela responder a essa indireta, aonde vai criar um assunto e avisar que a gente boteja. Ótimo para os negócios. Vai viver super. Nós gostamos de treta. Nós aqui da empresa temos um banco de dados com estilistas talentosíssimos que tocam de tudo para vestir uma DJs da legalidade. Só pra ter certeza, é você mesmo que produz as suas músicas, né? Sim, claro. É óbvio que eu produzo a minha própria música. Ah, sim. Não, só pra saber mesmo. É que a gente também tem um banco de dados de gotchas, producers, parceiros, a disposição da empresa também. Temos que ver as construções de fotos. Só uma temática da moda. Sempre vendo o que Luísa Sonza, o Vintage, a Lóquia e a Ráblia estão fazendo. Pra seguirmos a mesma estética. Sempre dá certo. Mas vamos nas coisas certinhas. Closes de chovaco, mãozinha pra cima fazendo o coração. Com a iPhone na mão, já também ultrapassavam, mas muitos ainda insistem nisso. Quer dizer que tudo que eu fiz, toda a militância, as músicas que eu produzi, diva drag. Diva drag você conhece, né? Todo mundo conhece diva drag. Quer dizer que nada disso tem importância, o peso da minha história na cena? Até tem, mas é tudo secundário, querida. Eu também, que você é muito boa nas dublagens, mas tem sérios problemas com direitos autorais e globais. Talvez seja a hora de você focar mais na TikTok. Aí eu não gosto de dancinha do TikTok. Odeio aquilo. Eu gosto de criar meu texto, criar minha dublagem. Esquece, tudo já vem próprio. Toda semana, injetamos novos memes que serão dublados, a gente cria os caos. Sabe aquele caso do gênero que acaba transando com o sopro? Fomos nós. Um primor, né? As redes níveis funcionam que nem um vírus. Eu gosto de estar no cronograma de três meses, de um intensivo, para o seu escritório. É porque eu gosto de pegar vídeo real que acontece, que os meus fãs me mandam, da minha curadoria de vídeos, que é super importante, adicionam as minhas músicas e isso causa um efeito de marketing quando eu faço esses memes. Esse tipo de meme eu gosto. Já não sou já. Precisamos inserir um novo conceito para você que dá um álbum com 10 músicas e 11 feitos. Todos eles com artistas jovens. Eles precisam se anear a você para ter mais credibilidade e você se anear a eles para ter o aval para o tempo mais jovem. E se eu adicionar mais panela, mais funk, mais buzina, bem, mais chicote, mais zoada, será que não vai fazer um efeito? Isso já é o básico do nosso programa. Aliás, há uma leve aceleração de 132 dpm no minuto. Precisamos achar um elemento plus. Talvez se eu venho inserir você nessas macro festas mais focas, sabe? Essas que são bem barulhentas, porque as bichas novinhas gostam disso. Que o pão é que parece uma árvore, tal, de tanto de jeito que tem. E cada um toma no máximo uma hora. Você tem um novo super-herói? Não, eu só me fantasio no Halloween. Ah, querida, mesmo você sendo Black Queen, você sempre tem que estar com um look novo, um look renovado. Menos pra quem? Pra eu ter denuncia que você é da velha guarda. E vamos postar umas perugas mais bem trabalhadas. Vamos chamar a Alessia. Ela cobra a cara e a bicha um luxo. E vamos também trabalhar umas maquiagens mais modernas. Que tal a maquiadora da Greg Queen? E a dieta? Porque você já está mesmo com o peso há anos, não é verdade? Você já tem um personal? Uma clínica parceira? Um limite facial? Porque a energia está empriolando a energia na sua fuça, né? Você tem reserva pra sumir uns 45 dias e voltar? Pra causar aquele impacto? Claro que não. Eu vivo de tocar, eu sou DJ, esse é meu trabalho. Você sabe que o público LGBT está muito exigente. Eles se colocam muito e parece que o nível de exigência aumenta cada vez mais. Por isso que a sua música não importa. Depois das duas e meia da manhã, eles só querem sentir um ponto sargo grave a ser de 32 detenores por minuto. Não adianta ter música boa, tem que ter grave e volume. É, teve um insight. E se a gente fizer uma festa assim, mais conceitual, mais intimista, sabe? É, pra um grupo selecto. O que é que você acha? Com ingressos auxiliares, tá falando sério? Essa conta não vai bater. Não é sobre você, amada. Não é só sobre você. Tem caixa, tem limpeza, tem barman, tem técnico de luz, técnico de sol, segurança, a conta pra eletricidade. Tá bom, tá bom. Esquece o conceitual intimista. Se a gente faz uma macro festa, chama um produtor parceiro, pega o lugar, uma marca, chama o DJ gringo, uma cantora gringa, cria um conceito, aquele de bem óbvio, que elas já sabem tudo. O que é que você acha? Querida, você já é intimista e intimida. O que você precisa ser é interativa. Pular, passar, cantar o set todo, colocar um sorriso, um super bomber nesse rosto, entendeu? Sabe, o nosso público precisa disso. Ele precisa se sentir querido, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir íntimo, pra dizer que conhece o DJ além da caminha. Então, Amada, eu te envio o orçamento. Tá bom, né? Não tem outra opção, querida. Vou ter que esperar nesse orçamento, né? Pega leve, tá? 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 Legenda por Sônia Ruberti